Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, prezado e dileto ouvinte deste programa. Hoje, sábado, tempo pascal, estamos caminhando para a grande festa de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo. Aqui na Diocese de Formosa, as paróquias já vão se preparando, dentro do tempo pascal, para esta grande novena, a novena do Divino e a celebração de Pentecostes. Hoje é sábado, um dia bonito, pois lembramos a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, o encanto da nossa vida católica. É impossível ser católico sem esse carinho, esse aconchego de Nossa Senhora nas nossas vidas. Por isso, não deixe de rezar o seu terço, de rezar o ofício de Nossa Senhora no dia de hoje e alegrar-se com a força da intercessão da Beatíssima Virgem Maria em nossas vidas. Nossa Senhora não faz mal a ninguém. Ela só faz o bem porque ela intercede por nós. Ela tem o seu lugar na igreja. Ela não é maior do que Cristo. Ela não tem o poder de nos salvar, mas ela intercede, ela é ícone, ela é imagem das belezas do céu antecipadas aqui na terra. Não deixe de amar a Santíssima Virgem. O nosso livro, Corpo Místico de Cristo e Fulton Sheen, na página 139, nos traz um ensinamento bonito. Do mesmo modo que a unidade da igreja é a força centrípeta que lhe mantém viva, a catolicidade é a força centrífuga que a impele à expressão desta vida, ampliando o reino de Deus. A tendência de absorver toda a humanidade para si mesma, sem distinção de raça, cor ou nacionalidade, é congênita à igreja. O poder redentor da humanidade, também presente em potência, como a humanidade estava em potência, presente na natureza humana assumida por nosso Senhor. O mesmo Espírito que levou Cristo a ser católico em suas relações com os homens, estendendo os benefícios de sua pregação não apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também aos pagãos que vinham a ele. Agora, anima a igreja. No dia de Pentecostes, homens de todas as línguas ouviram os apóstolos falarem das coisas maravilhosas de Deus. Em Babel, o Espírito de Deus desceu para confundir a língua dos homens e separá-los. Em Pentecostes, o Espírito de Deus desceu para unir as línguas que estavam divididas em louvor de um Pai em comum. Quanta beleza nessas palavras, prezado ouvinte, que nos faz compreender a razão de ser nossa neste mundo. É impressionante como o ser divino não divide, mas une, promove a unidade. Nós somos chamados a pedir a Deus também a unidade da nossa igreja, a unidade dos cristãos. Imaginemos a grande bagunça que existe no mundo nessa divisão entre os cristãos. É impressionante. Cada dia você encontra uma nova expressão religiosa cristã. Já existe até uma dificuldade de encontrar nomes para novas igrejas. Todo dia tem uma divisão. Mas isso não é querido por Deus? Essa não é a vontade de nosso Senhor para a sua igreja, a divisão. Mas não vamos preocupar com os outros que estão fora da nossa igreja. Vamos preocupar, em primeiro lugar, com o ecumenismo dentro da nossa igreja. Nossa igreja está dividida. É um grupo que pensa de um jeito, é outro que pensa do outro. Isso não agrada a Deus. Isso é carnal. Quando nós levamos a carne para dentro das nossas paróquias, das nossas pastorais, a divisão vai acontecendo. E como existe pessoas que têm essa malícia em promover a divisão dentro da igreja. Promover os conflitos, promover certos tipos de zelos que só terminam em divisão. Nossa igreja hoje é dividida. E muito dividida. Isso agrada a quem? Ao diabo. O que quer dizer a palavra diabo em grego? O diabo em grego, o diabo em grego, o diabo em grego, o diabo em grego, é causada pela motivação que o demônio faz. Toda essa motivação para a divisão, impetrada pelo demônio, tem um único fim. Destruir a obra de Deus. E muitos de nós, às vezes, até inconscientemente, nós promovemos divisões por causa do nosso orgulho, da nossa miséria. Nós precisamos trabalhar isso. Ah, porque é só meu grupo que presta. Ah, porque na paróquia é só eu que sei fazer as coisas. Não é bem assim. E nós, sacerdotes, precisamos ter muito cuidado, porque o padre, às vezes, é o primeiro a criar a divisão, a ser instrumento do inimigo na divisão. O diácono, a religiosa, o ministro da comunhão, o coordenador de pastoral, o coordenador de movimento. Precisamos ter muito cuidado e sempre perguntar a qual espírito eu estou a servir. O meu? O de Cristo? Ou o do demônio? Se eu sigo o meu espírito, com certeza o meu trabalho na obra de Deus não vai adiante. Porque o nosso espírito nasceu pagão. Se eu escuto o que diz o Espírito Santo, as moções do Espírito, aí sim as coisas vão dar certo. E se eu faço uma aliança com o mal, com o espírito do demônio, aí realmente não tem nem como você analisar as consequências disso. É preciso na igreja que nós sejamos da unidade e também dentro da sua família. Quantos desastres nas famílias por causa de herança. Que coisa triste. Cada dia mais a gente vai sabendo de coisas tão tristes. Famílias que se tornaram irmãos inimigos por causa de herança. Por causa dos bens deste mundo que passam. Vai morrer todos e ficarão, ficará todos estes bens para trás. Não compensa. Nós precisamos ser da unidade. Nós precisamos ser de Pentecoste, não de Babel. A Babel é a confusão. Babel é a divisão. Babel é a incompreensão. É o orgulho. É a maldade. Pentecoste é o contrário de tudo isso. Nós precisamos ser conscientes da necessidade de sermos promotores da unidade. Da unidade na família, na nossa paróquia, nos nossos grupos. Pelo amor de Deus, faça o exame de consciência. Não deixe que a carne, que o pecado, que o inimigo, domine a sua vontade e suas ações. Que Deus nos livre do mal. A antífona de entrada da Santa Missa deste sábado é tirada da primeira carta de Pedro 2, 9. São Pedro está a nos exortar, como povo adquirido, a anunciar as grandes maravilhas de Deus e não as nossas excentricidades. Mas, meu prezado ouvinte, na igreja não é lugar para que nós apareçamos. Nem bispo, nem padre, nem religioso, não. A igreja é o lugar para Cristo aparecer. Eu me lembro quando conheci Frei Gilson, alguns anos atrás, quando fui lá para rezar o rosário a primeira vez. Eu pedi a ele que queria conhecer o seu quarto. E ele me mostrou um quarto pobre, humilde e disse aqui também que o senhor vai dormir. Eu vou dormir lá na sala e o senhor vai dormir no meu quarto. Naquela paróquia pobre onde ele mora, naquele bairro afastado ali dentro de São Paulo. É assim que tem que ser. Por que eu pedi para ver, para sentir se ele não estava entrando no mundo da vaidade, porque ganhou mídias, porque ganhou importância entre os povos, entre as comunidades. E é bonito quando você vê o sacerdote, que mesmo ganhando o conhecimento das multidões, mantém a sua pobreza, o seu hábito, o seu chinelo pobre, o seu quarto pobre, suas coisas humildes e simples. Tudo o que ganha é para a comunidade. É assim que tem que ser. Ninguém é mais importante que Cristo na igreja. E nós tivemos ao longo da história do Brasil, sacerdotes que se destacaram pela santidade, comunicando as bênçãos de Deus. Um Frei Damião no Nordeste. Quantas bênçãos esse homem deixou. Um padre Vito Coelho de Almeida na rádio Aparecida nos anos 60. Quantas bênçãos. Quantos sacerdotes, um cônigo Trindade, um Dom Alano Maria Donadê, aqui no nosso Centro-Oeste em Porto Nacional. Um padre Luiz Maria Olabarieta, claretiano que, no lombo dos cavalos, com a imagem de Nossa Senhora na cabeça do arrelho, ia levando a mensagem de Deus aos povoados, aos lugares mais distantes. Quantos missionários maravilhosos nós tivemos. Um Monsenhor Zezinho aqui, na nossa diocese de Formosa, que foram sacerdotes que viveram a grandeza de Cristo. Cristo aparecia através deles. Como isso é bonito. Como isso é extraordinário. Não deixe, prezado ouvinte, de rezar pelas vocações, para que nós tenhamos padres santos. Padres que vão ser Jesus para o seu povo. O católico, o cristão, nunca pode usar a igreja para se aparecer. Mas nós temos que entrar nos trabalhos da igreja para tornar Jesus mais amado, conhecido e adorado. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, que nos confere o Espírito Santo de Jesus para a nossa santificação. Abençoa, Senhor, o ouvinte que está desanimado, que está triste, decepcionado. Cura, Senhor, o coração do ex-seminarista, do ex-padre, da ex-religiosa, das pessoas que não deram conta de levar a sua missão, mas que precisam retomar o caminho da santidade, da participação e da entrega. Anima, Senhor, os nossos corações no mistério da evangelização e não nos deixe, Senhor, perder na assídia, na preguiça espiritual e nos tormentos. Abençoa os que estão desanimados para que recobre o ânimo e adiante sigam com Jesus no coração e Maria na intercessão. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde ricamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado para você e um final de semana excepcional na santidade. Amém. Amém.